Eu vou ficar preso. Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E amor, vou te perguntar uma coisa. Você conhece o Mario? Conhece? Já tomou café com ele? Semana passada? Na rua Augusto? Três da manhã? O que você estava fazendo lá? Pois é, galera. O nosso encanador favorito está de volta aqui neste vídeo, tá? E hoje vamos jogar mais uma Runhack aqui de... Ficou cedo. Percebi. De Super Mario World, agora chamado Super Mario World The Lifeless Monster. Ou seja, um monstro sem vida. Ou seja, vocês que estão aí nos assistindo agora. Brincadeiras à parte, galera. Isso aqui se trata de uma Runhack que eu não tenho certeza se tem muitos sustos, tá? Eu sei que isso aqui é mais de suspense e tensão total, tá ligado? Tem umas paradas bizarras. Meio ponto EZ. Enfim, você não viu absolutamente nada sobre ele, né? Para com esse bagulho do nariz, velho. Dá medo dessa porra, velho. Inclusive, isso aqui me foi presenteado por este indivíduo aqui. Inclusive, também... Deixa eu fazer uma coisa. Ai, não. Não, não. Sai fora. Acabou, então. Enfim, galera. Então, sem mais delongas, bora... Bora partir para o que interessa. Gostei desse efeito sonoro aqui. Achei da hora. Bom, começando aqui, então, a Runhack, tá? Bom, a primeira coisa que a gente notou aqui... É que tem algo meio errado, tá ligado? Quando você falou mesmo que você comprou esse cartucho aqui? É no senhorzinho, na feirinha. Na feirinha? Onde era essa feirinha aí? Na feira. Na feira de garagem. Ah, é? E aonde que era essa feira? Era em São Caetano? Era em... Santo André? Era lá na Augusta? Você tem que estar rápida no gatilho, meu amor. Bom, tá. Tá tudo bugado aqui, mas eu acho que é intencional do game aqui. Tá tudo com uma textura bugada, exceto o Mario. Agora que eu percebi uma coisa... Olha a expressão do Mario, ele tá meio triste aqui no jogo. Tipo... Não, se liga. Não quando ele tá no Yoshi, ó. Percebe quando ele sai do Yoshi. Parece que a sobrancelha dele tá um pouco pra cima, ó. Pra ascensão, ó. Olha lá. Aí, ó. Tá vendo? Se liga. Ó. Parece que ele tá meio triste. Talvez porque ele é almoço? Uh, interessante. Ele não tem vida, porque ele perdeu as vidas no buraco lá da terceira fase. Cara, genial, velho. Bom, vamos começar isso aqui então, tá? Vou criar aqui no Mario A, tá? Nossa, que nostalgia. Tá me dando vontade de jogar essa porra já. Two-player game? Normalmente as Unhacks não disponibilizam isso. Eu vou no two-player game. Porque... Porque, sei lá. Eita porra. Tá. Você não conseguiu salvá-los. Mas você não desiste, não é? Ótimo. Mais diversão pra nós. Carinha sorrindo. Parece que são os fantasmas que tão falando isso, pelo que tudo indica, tá ligado? Nossa, olha o mapa. Caralho! E tem um monte de placa zero, 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 zero. Puta que pariu. Nossa, olha. E, tipo, não tem música nenhuma, basicamente. Só tem as... As trovoadas do mapa. É, é verdade. Era pra ser, tipo, aquele parecinho do Bowser lá. Mas, enfim, tá? Fase zero. Agora dá pra perceber bem na expressão do Mario que ele tá na bad. Bom, vamos começar isso aqui e vamos ver, então. Fase zero. Ótimo progresso, tá ligado? A porta vai peidar. Eu adoro esse efeito sonoro da porta peidando. É muito bom, véi. Boa! Gorfei. Tô com medo. Ah! Ah! Que? Não, 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 não. Pera, pera aí. Alguma coisa aqui não tá certa, meu nobre. Eu acho que eu não deveria ter selecionado o modo 2 player. Porque eu acho que o cara achei o jogo. Que merda foi aquela, véi? É, ó. Eu já spawnei o morto. Eu já spawnei... Uã! Ah, tá, tá. Essa porta tava aberta antes? E eu não tinha reparado? Tava, tava aberta? Caralho, a gente já tá bem aqui. Já começamos bem. Tá, ele spawnou o morto. Eu já spawnei o morto. Eu já spawnei o morto. É o quê? Não, não, não. Ok. Vamos começar aqui, então. Da maneira correta, imagino. Não tem como tu ir pros outros? Não tem como ir pra nenhum lugar aqui. Ah, então você fica segurando pra... Pra direita, esquerda. É, eu tô pulando e segurando pra direita. Mas ele morre... Ok, das duas, uma. Ou esse emulador não tá aceitando bem essa rum hack modificada. Ou... A gente fez caquinha. Muito bem, depois de muitos testes e dor de cabeça aqui, aparentemente funcionou, tá? Aquilo lá, basicamente, se tratava de um bug do jogo. Na hora de você patear, basicamente, quando tem uma rum hack do Super Mario World, você tem que usar uma rum do Mario original e aplicar um patch nela pra você meio que modificar o jogo, entendeu? O jogo já não vem modificado. E nessa modificação tava dando pau e por isso que a gente tava morrendo no começo. E deu muita dor de cabeça pra arrumar. Eu quase desisti aqui, na real. Mas enfim, deu certo. Então, vamos que vamos. Você tá torcendo pro jogo ser bom também, né? Ela tava quase dormindo ali atrás enquanto eu tava arrumando o bagulho, tá ligado? Um modo desanimado, velho. Mas enfim. É, só você não se mover agora. Não se move. Não se move. Não. Tá, vamos lá, então. O começo já é de veras bizarro aqui, ó. Dá uma pegada aqui, ó. Se liga. Aí, ó. Tá vendo? Você não morre instantaneamente no bagulho, ó. Já vi uns fantasmas pontuais atrás de você aqui. Eita, porra. A música tá acelerada, tá? Eu já vou fazer um save aqui porque você sabe como é que eu sou, né? Espero que eu não saiba morrendo. Ai, caralho. Ai, caralho. Eita. Nossa. É, tem que correr desde o começo. Tá, vamos lá, vamos lá. Mas eu não consigo enxergar. Ah, consigo sim. Esse aí não secai, não sei. Ui! Caralho. Você vê a carinha do satã? Eita, porra. Vai em frente. Você ainda precisa de mais sofrimento só depois do que você fez comigo. Mario. Três pontos de interrogação. Será o Bowser ou o Luigi? É, essa carinha .ez não é de alguém que eu conheça. Talvez seja da irmã do criador do jogo. Eu não sei. Vamos ver. Deve ser o Bowser ou o Luigi. É, normalmente esse tipo de jogo, assim, tem bastante a questão do... Eita, porra. Ai, caralho. Que porra é essa ver esses bloquinhos dançando, mano? Que bonitinho. Mô, fofinho. Ah, isso aqui eu uso pra... Tá, pera lá. Ah, é a coisa de música. Ô, curti essa música aqui, hein? Normalmente a galera sempre me corrige quando eu gosto de alguma... Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Ah, tá. Passa de boa. Agora dá pra ver a carinha. Agora dá bem evidente que o Mario tá bem puto, velho. Ó, eu vou fazer save a cada segundo porque... Porque foda-se, tá ligado? Tá. Ai, boa. GG. GG, GG. É por isso que eu faço save a cada segundo. Isso pode me matar. Isso é meio perigoso, tá ligado? Ah, tem que descer então. Sim. É verdade. É por isso que a gente pegou o bagulho, né? Tadinho, os blocos tão chorando. Você percebeu, ó? Ah, eu não tinha reparado. Desculpa, que o bloco tava chorando, velho. Só vi o bloco felizinho ali em cima. É engraçado porque isso faz você lembrar que esses blocos aí no Mario original... Ah, é verdade. Eita porra! Nossa, caguei... No meu pau. Caralho. Ih, é meio cais, hein? Não é meio cais. É que eu fiz cagada também, peraí. Beleza. Tá. É meio triste quando você lembra que no Mario 1 esses blocos são... São os Toads, né? É bizarro isso. Tá, já pendurei aqui no trepa-trepa do rolê aqui. Vou dar um combo aqui nos malucos. Tirar as asinhas, cortei as asinhas do maluco. Opa! Caralho! Mano! Olha que música da... Nossa! Música de dançar funk no cemitério, velho. Puta que pariu. Tá, e agora? Tá, e agora? Hum... Tá, saquei, peraí. Pera, ó. Ó, Mechanics, ó. Mechanics, momento Pythrall aqui, ó. Vixe, velho. Topzera do rolê. Agora a gente... Tá. Eu fiz o que eu queria fazer, né? Não, eu fiz exatamente o que eu queria fazer, ó. Confia, ó. Tá vendo? Exatamente o que eu queria fazer aqui. Peraí, essas moedas... Acontece o que com elas? Na porra nenhuma. Pô, cara. Peraí, vai dar bom, vai dar bom. Confia. Amor, eu tenho anos de experiência jogando Super Mario World, hein? Confia no pai. É porque... Hum... Satanás... Isso, você sabe que eu sou, né? Tô brincando. Tá bom. Você tá... Ó... Nossa! Mitei! Chupa a sociedade, chupa Bolsonaro, velho. Foda-se. Ainda sem pista, não é? Hehe. Vou te dar uma dica. Quando um fantasma é eliminatéde, o que acontece depois? Sei lá, pergunta pra você caça fantasmas, velho. Eu não faço ideia. O que que acontece quando um fantasma é eliminado? Eu não sei. Eu não faço ideia. Você sabe? Eu acho que ele vai pro meu guarda-ro... Eita, porra, pera. Não tem esse caminho? E tem um símbolo, tipo... O que que significa isso? Isso aqui parece aquele botão do roteador quando você aperta pra sincronizar na hora lá? Que você não precisa botar a senha no bagulho? Eu não sei. Ai, caralho! Que sacanagem, seu porra! Nossa, então as moedas revelam, tipo... Cara, eu não vi essa mecânica... Eu nunca vi essa mecânica em nenhum, Mario. Essas moedinhas brancas aqui, velho. Pô, os rum hackers são foda. Não aconteceu nada, não, tá? Aconteceu nada. Foda que eu tô batendo a cabeça nessa merda, velho. Como que eu vou passar disso? Ah, tá. Já sei, já sei. Tá. Ok. Fizemos certo. Eu não sei se eu tô indo pro caminho certo. Ô, satanás. Não toca do meu lado, senão eu vou tacar você na parede lá da sua irmã, filha da puta. Vai tomar no cu, vai só ficar vibrando essa merda pra me assustar. Hora de dormir, não. Hora de jogar Mauro. Pera aí. Não deveria ter feito esse save, eu acho. Agora que eu percebi que é a música do castelo, só que levemente modificada. Ah, pau no meu cu, então, né? Será que não tem nenhum? Será que não tem nenhum? Ah, tô vendo se tem algum bloco invisível, alguma coisa. Ou talvez eu tenha que ir pro outro lado? Ou talvez... Você pare de rir de mim. Ó, talvez eu tenha que ir pro outro lado. Não, era o botão errado, idiota. Era pra salvar. Eu vou salvar morrendo, amor. A gente vai ter que voltar tudo. Tá. Tem uma porta ali em cima, certo? Ah, isso aqui eu não tinha visto. Caralho, bicho feio do cacete. Vai cheio de petróleo esse bosta. Agora vai dar bom. Ok. Ai, meu Deus. Então... Ah, não, mas é porque foi pra cair o bagulho. O bagulho brilhante. O quê? Só pra ver se não tem nada. Opa, peraí. Ah, peraí. Ah, tá porra! Nossa, meu Deus. Ó, eu dei mó... Essas porra de cais, mano. Você pode falar, eu dei mó mitada. Eu dei muita mitada, né? Eu fui calhada. Não, foi mitada. É diferente. É, você vai acertar o timing. Do que? Nossa, mas não dá pra chegar lá. Não chega lá, não. Você tem que pular no... Ah, eu tenho que pular na B-Blade. Você falou B-Blade, né? Ah, o B-Go-Leite. Cláudia Leite. Tá, tem que pular na Cláudia Leite aqui, beleza. Ah, cara. Que que eu te feio, tá? Não, não. Cláudia Leite é... Tem que pular no bagulho lá no... O que foi, então? Olha, você sabe o nome. Nem eu lembrava do nome. Eu sei o nome de todos os bichinhos. Ah, é? Como que chama aquele bichinho? Aquela vela ali atrás que tá acendendo e sorrindo pra nós. Perigo aí. Perfeito. Tá, peraí. Hum, que delícia, cara. Tá, eu vou salvar aqui porque eu não sei o que tem pela frente, mas... É, se não fosse eu, você ficava uma meia hora, né? Por que que você decide? Na real... Caralho, eu ia fazer bosta, eu ia tentar usar a mola pra subir aqui, eu não ia conseguir, então a gente fez do jeito certo. Nada. Ah, foda-se! Ih, foda-se então, véi. E a porta em rola, não vai dar? Vou, vou, vou entrar. Deixa eu ver. É, ele... É, ele... Nossa, é tão... É tão bom, morrinho. Eu sei o nome. Do... É, você não sabe o nome de todo mundo. Do... Do esqueletor aqui. É muito bom, meu. Ó. Parabéns Falei na hora certa aqui do rolê Ó, se liga É muito bom, né? Tá, foda-se o Berengue Lady aqui Vambora, vamos seguir as setas aqui Porque eu acho que vai dar bom De novo o bicho feio Cadê a minha flor? Um fantasma Não, mas eu dei load e entrei direto Um fantasma, um ser que tem Pequena para... não tem vida Quando ele desaparece Não pode ser parte desse mundo mais Porque ele não tem mais vida restante Eu tenho cinco vidas, tá? Me respeita, porra Eu fui condenado Para passar a eternidade Numa escura e solitária dimensão Odeio e desespero Não, ódio e desespero Odeio e desespero Estavam en... Ódio e desespero Estavam enchendo o meu espírito vazio Esse lugar e eu Nos tornamos um É tipo... é tipo o Rei Leão Somos um Tipo o Rei Leão, véi Eu acho que é o Simba Com determinação Meus novos poderes Eu voltei E comecei a minha vingança Agora todo mundo está preso Num... Num... Pesadelo eterno Exceto por você Mano, o que que eu fiz Para esse otário, véi? Atendi O que? Peraí Eu tô recebendo a fase Ah, então... É Não manjava disso não, na real Isso aqui também é mecânica nova Nossa, fantástico Eu odeio essa fase Nossa, não manjava essa fase Qual fase? Essa fase aqui tem no mano Que é a parte dos batalhos Ah, eu... Tem esse... Esse... O C tudo ali Que que é com essa coisinha Nossa Que manjava esse cara Oh, oh É muito chato É muito chato Ai, vai se fuder, véi Pô, car... Nossa, que bizarro Que é o... Olha lá Ele tá com o olho vermelho Nossa É a cabeça do Mario Agora que eu reparei Ele tá com a cabeça do Mario Eu achei isso também Eu lembro de uma outra fase Que fica esse fantasma Que é uma das fases No, acho que Quarto Filha da puta No quarto Filha da puta Isso mesmo É porque, mano O timing disso aqui é absurdo Eu tenho que ruxar Ah, não Eu não preciso Ai Nossa, Preta Vai se fuder, cachorro Fica batendo na pão Caralho Tá O Beregnete Tá, então Mano, é isso que minha cachoa faz, gente Eu espero que vocês estejam ouvindo isso Pra vocês saberem o que ela faz Pra me matar do coração Ah, foi embora Foda-se Foi embora Meu Deus, véi Cacete, mano O que é que eu abriu o quarto? Vou matar essa cachorra Caralho Bom, vamos Caralho Bom, bora continuar a parada então aqui Ahn Já fiz bosta Já tomei no cu Não, não tomei tanto no cu, não Cara, eu adorei os sprites Isso aqui Tá parecendo um jogo de Castlevania Na moral Ah, isso aqui é só pra eu pular aqui Outra Outra rosinha, véi Você quer uma rosinha dessa pra Ô, quem falou que Paitroa joga bem Mario Vai tomar no cu, véi Joga bem porra nenhuma, mano Aqui, ó Pena atenção, tem que cair Aí depois Isso Meu garoto That's my boy My boy Tá safe, tá safe É que eu queria Eu queria ver o que que tinha Isso Ai, derrubou Oxi, ele tá assustado Você deveria ter deixado aquele fantasma sozinho, encanador É, a gente só matou os gordão Nossa senhora, véi Tudo puta Nossa, isso vai dar muita merda Isso vai dar muita bosta, véi Ainda tô que o jogo não deu item pra caralho agora Acho que eu vou só com esse aqui, foda-se Eu odeio essas fases que esse fantasma não fica milhão Porque eles não tem padrão Ah, pera, pera Isso Não 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 Eu odeio quando vai essas merda Tá, eu tenho que fazer uma estratégia ninja aqui, calma Vai, você tá correndo Corre Vai ter que correr Filha da vaca A vagabunda da sua Vai correndo A gente sobe e ele vai correndo Peraí, deixa ele passar Ah, eu posso pular, é verdade Nossa, eu tô viajando aqui, mano Tá, pera Ok 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 KKK Que engraçado, velho Nossa Tá, agora fodeu Só tem um corredorzinho de merda pra eu passar aqui Ai, passei Ai, que delícia Peraí, deixa eu ver uma coisa Ah tá, não tem nada não Ih, carai Pô, da hora Ah Porra E sim, carai Fly away, mano Uma porra de cogumelo Foda-se, cogumelo Hora de dormir Junto com seus amigos Que você não pode salvar de mim Ele sempre bota esse sorrisinho Ai, é tipo um emoji do puto, né Eita, carai Tomei aqui Peraí Vou dar as chumbadinhas aqui Porque é padrão, né E agora, porra Arrombou a porta Foda-se pra ir embora Tá, passou Beleza Achei que ia ficar preso Caralho Nossa, velho Tomei um susto do cacete aqui Falei que era o Bowser? Ih, alá Era ele mesmo Não, mas ele também tá no... É, ele também tá pontos exa Se bem que... Não, pera Ih, cara É, ele tá controlando o Bowser É, ele tá controlando o Bowser Nossa, é boss, velho É boss com o Bowser Caralho Ele não tem esses ataques, obviamente No jogo original Até pra quem não sabe Nossa, olha os espíritos Ah, tá, 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 tá Entendi, entendi Tá, assim que ataca ele, beleza Será que são três hits só? Nossa Meu Deus Caralho, velho Caizão, mano E foda-se Peraí, xoxo Será que eu... Ah, dá pra lamber Lambi bem Mano, você percebeu que ele morre chorando? Ele morre chorando Dá mal dó Se liga Olha, ele chora Mostra muito pouco Mas dá pra ver ele chorando Oh, mas foi pra pensar O Mario é um Exato Até porque o Mario é meio gordinho, né? Não, sério? A bich... Por que é um jogo meio pesado Você diz E porra, ele... Entra no mundo lá Pisa no bichinho E mata Assassina, né? Dead Faz ele dar a cria, né? A chocar os ovos lá Aleatória Nossa Tô tremendo Tô tremendo Tô tremendo Tô com medo Au! Tem que dar Tem que dar o cu Assim, isso aqui Eu ia tomar muito Pinto Ai, Phoenix Deu? Deu? Deu, deu, deu Toda vez que ele fica vermelhinho Assim, que ele dá uma misturada de leve Foram duas Se não for três Esse jogo ia... Tá, foram três Nossa Jogo ruim Três Nossa Sai voando Quebrei Cara Caiu os blocos O que eu tô fazendo nessa minha vida? Pera Ó Cara, como que eu fiz isso que eu fiz agora? Pera aí Consegui... Ah, eu consegui... Repelir o fogo Você viu? Aqui, ó Nossa Ah, então se eu conseguir girar no fogo, GG Então Pera aí Ó, se liga Aí, ó Aí é easy pra caralho, meu Porra, meu Nobra Aí sim, véi Vai que é a última, né? Não sei Nossa Tô meio humo pra ficar esperto Pene de tênis alado Jogando Bomberman 7 Vem espíritos no almo Me ajudem aqui Ô, porra Aquela pit tá muito bizarra Tá todo mundo bizarro Nossa Boa Então, pelo que a gente... Quando a gente tava pesquisando pra, tipo, arrumar o bagulho Eu vi um vídeo intitulado, tipo, Good Engine Ou seja Ou seja Tem mais de um final no jogo É, porque ela não tinha mais Ah, é verdade Às vezes a gente foi pro caminho do mal Ô, filha da puta Pera aí Ai, cacete Pera Deixa eu rodar aqui Nossa É foda essa Meu, não dá, não dá Ele taca tiro Ele taca tiro seguido, véi Não dá pra repelir tudo Ai, que filho da puta Que corno Corno manso Sua irmã é minha Filha da puta Ah, quando ele taca só um, ok Nossa, eu tô tomando co O que? Matou Agora matou Oxi Ainda tinha mais um Desista Não tem nada que você pode fazer contra mim Eu sou sem vida Eu percebi Eu percebi Não tem mais o que fazer, né? E ficarei assim para sempre Agora Aproveite o seu slumber Ih, caralho O que é slumber? Boa pergunta Entende Nossa, ele virou Ele virou um ponto EZ também Um ponto EZ das luzes Não, mas quem que é que tá por trás disso? Não lembro Fora o Bowser e o Luigi Quem mais poderia ser? A irmã do criador do jogo Uau Esse jogo usou uma mecânica É que assim O Super Mario World Ele usa uma mecânica Que pra mostrar cutscene Ele esconde o mar em algum canto da tela E aí ele mostra Tipo Como se fosse imagem mesmo Na tela, entendeu? Eu manjo Dos esquemas de serviço Eu manjo Eu manjo Das técnicas De vez em quando Vamos ver o outro caminho? Eu fiquei curioso pra ver o outro Uau A sala roxa te traz de volta Para a primeira sala Você realmente quer mais sofrimento Ao abri-la WTF, velho Eu não peguei Peraí Eu vou ver um bagulho Ah, então eu preciso ir pra primeira sala Eu não posso continuar ali Porque ali já é na outra porta Ah, eu posso ir direto Foda-se 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 Calma GG GG Ai, mijo Pera GG, GG Mijo Nossa, certeiro Certeiro Tá, pelo menos agora a gente sabe o que vem pela frente A gente pode dar uma ruchada aqui Nossa, eu não tinha feito isso Eu sou um idiota Não tinha Parabéns 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 Ainda bem que você salvou ali Ainda bem mesmo Eu tô Meu dedo é rápido Quando se trata Tá de save Quando se trata de save E load Vai Bora Não, filho da puta Eu não quero você Tá Vamos lá, rapidinho Agora ruxa Ruxa Agora ruxa Agora vai ruxar Nossa, eu enfiei o bagulho na parede Com as bugueses Tá merda Acho que é É agora que Que vai ser a divisão das saltos Acho que é agora É agora Tá Então vamos pra lá Vamos pro outro lado Vai Força Parabéns Ó Ó, de prima De prima De prima Se quiser a gente vai de irmã também Tá, e aí Ué 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 Wtf Ah Satanás De asas Sabia que tinha alguma coisa nesse passinho Tá, beleza Vamos lá Nossa Ai meu pênis De tênis Nossa Peraí Ah, a gente tá indo pro outro lado Eu tô voltando pro lugar que eu tinha que ir aqui Ué Então será que isso era só uma rota alternativa de chegar lá É um caminho mais É um caminho mais fácil É, talvez seja duas Pode subir Peraí Ué Pirocão de bode Viu Pera Tá Tá, isso aqui não faz sentido Mas eu acho que pelo menos Eu quero ver como pega esse final bom Na moral Eu tô curioso Eu quero Ah, vai tomando Aonde? Aonde? É, só pra voltar pra onde a gente tava Aqui, ó Se liga Ah, a gente volta pra cá Tipo, não tem o que fazer além disso O jogo nem deixa a gente morrer aqui, véi O que se a gente morrer aqui? Ah, tá Top GG Foda-se Ai Me entortei um pouquinho Tá, vamos ver um vídeo do final bom, né? É o que tem pra fazer Eu acho Muito bem, galera A gente tá vendo o vídeo aqui do tal Lumix Que foi o cara que inclusive fez essa rum hack aqui Pelo que eu vi na descrição E ele fez um vídeo intitulado Good Engine, tá? Ele fez porque a galera tava em dúvida de como pegar E vamos ver como é que ele faz pra pegar essa parada aqui Que agora eu fiquei curioso, na real, véi Eu sinto que a gente deixou muita coisa pra trás, véi Tá, isso a gente fez Pega o cogumelo do amor Beleza Ok Ué Ah, mas como é que a gente ia saber Mano Mano, como assim? Como que a gente ia saber que tem um perigo lei de sumir, véi? Nossa, que corno, véi Que corno O maluco escondeu o bagulho na nossa cara, véi Aí o negócio bate aqui na porta Caramba, um monte de vela Parece que a Slevânia é mesmo isso aqui, véi Tá dando uma chic... Ai, tadinho Ué Ó, eu estou tão feliz que você está aqui Agora você tem uma chance contra ele O inimigo que estamos cuidando Ele é completamente sem vida Vem um pouquinho mais pra cima aqui, amor Isso, assim Nós precisamos do poder da vida de cinco dessas moedas para fazê-lo vivo novamente Hum, então você tem que pegar as moedas do Yoshi para pegar um final bom E a moeda do Yoshi está meio diferente também Corra, pega essa moeda e acha meus quatro outros amigos Eles têm que ter encontrado outras quatro moedas Eles devem estar nas outras salas Mano, eu nem ia descobrir isso nunca na minha... Para de chorar, porra Ele está tentando me controlar, corra Você é a nossa última esperança, corra Esse foi o grito dele Ih, foi controlado, se fudeu Se fudeu Carai, isso é meio pesado Nossa senhora Ligeirinho do carai Cheirou três pós de giz para estar desse jeito Tá, ok Essa foi... Essa foi a primeira moeda Ele achou num lugar deveras peculiar aqui Então basicamente esse foi o nosso erro A gente pegou o pior final possível do bagulho Ah, mas como é que a gente adivinha que está o negocinho de surpresa ali? É A gente perde a olho Essa é a grande maravilha desses jogos É tipo o Forrest Gump, é a caixinha de surpresa Você nunca sabe onde você vai achar porra nenhuma dessas moedas É exatamente isso que ele falou no filme Você tá de sacanagem, né, velho? O pior que eu estranhei Porque teve um momento que eu morri naquele buraco A câmera foi um pouquinho pra frente Mas eu achei que era só bug Não, você... Ah, fio Que... O cara ainda combou e bugou os culpa-trupa Foda-se Não, essa aí... Ah, vai tomar no meu cu, meu brother Eu vou esperar aqui, por favor Eu não sei quanto mais eu posso aguentar Ah, pelo menos essa aí é só background Só, ele não vai virar o ligeirinho Mano Esse maluco, ele escondeu os bagulho melhor do que... Sei lá, o Osama Bin Laden que se escondeu, tá ligado? Tá, esse bloco... Esse bloco foi o que a gente tinha pegado pra... Pra pegar a mola, lá Olha que filha da puta Aquela moedinha ali em cima Não é verdade, né Fazia sentido fazer uma plataforma de bosta Caralho, são umas salas mó da horas, ó Essa puta sala bacana, velho Tem um churume ali no meio da tela Mas é pra ser aquela lanterninha lá Mas tá toda churumada Vir de maria, velho É, ligou o churume Ligou o salão de festa Pô, aí é massa pra caralho, velho Tem coisa pra cacete pra explorar Nossa Eu nem ia ver isso, mas nem fudei Ih, o fantasma já foi controlado aí, ó Olha esse fantasma também Feio pra cacete, né O bim Tá, vamos ver onde estão as outras bostas Onde esse cara escondeu Foram três até agora Tá lá o contador Mano, o maluco amou o Carmen em San Diego Vai tomar no cu, velho Tá, chegou na parte do pescador da Praça é Nossa aí Filha da puta Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora Eu acho que tem coisa ali em cima, viu Com certeza tem coisa ali em cima Nossa Quer que eu coça? Eu coço aqui Nossa, eu nem tinha reparado naquilo na real Caralho, tem muito, tem muito alguma coisa ali Tanto que o fantasminha vazou ali, né Então foi embora Será que... Ah, você tem que rebim... Ah, tá, tá Eu acho que eu já sei o que tem que fazer Se não for o que eu tô pensando Eu acho que ele vai ter que rebimbar No fantasma Até chegar ali em cima Ele vai ter que usar esse fantasma Pra dar uma rebimbada gostosa nele Mas eu não sei o que ele vai fazer com esse botão Só se ele for fazer alguma outra coisa Ah, tá Esquece o que eu falei Teoria... Teoria... Não concretizada com sucesso E aí ele vai usar pra colocar a mola aí no meio E vai ativar o bagulho, né Para de machucar o maluco, velho Coitado Já tá todo maltratado esse bosta Que ele é atual... Eita Acho que o maluco ia perder o negócio Tá, ele fez isso pra... Pelo ruer só Beleza Agora ele vai ativar E vai usar a mola pra subir Nossa Ah, então eu imagino que em cada porta tem uma moeda Olha a moeda aí, ó Nossa, e é tipo um puzzle mesmo pra você fazer, ó Caralho Nossa, eu ia entrar em choque se eu tivesse aí Na moral, eu entrei em choque só olhando Você vê como essas mecânicas são diferentes Tem muita coisa aí que não tem, tipo, no jogo original Essas mecânicas aí pra deixar o jogador em choque Nossa, velho Achei que ia subir com tudo também Fiquei no vácuo Vai, sobe, meu irmão Sobe, sobe, sobe Agora subiu Nossa Já pensou Tá Só falta uma moeda Aí ele vai conseguir batalhar com o maluco lá Ok Holy shit Ih, vai dar merda Por que esse aí tá chorando? Não, pare, me deixe em paz, ó Og E tem um sorriso Eita porra Ele tem um olho na boca? Nossa, ele tem mesmo, é verdade Tem um zóio Ou é a garganta dele? Eu não faço ideia Parece um zóio na boca Pra mim fica mais perturbador quando é um zóio Achei a garganta dele Nossa, é um boss isso É um boss São dois bosses Olha os blocos ali que ele tem que pegar Nossa, velho Musiquinha acelerada Ah, ele pode rebimbar nos fantasmas Aí é easy Pô, é só rebimbar direto nos fantasmas, velho Não tem segredo, não Ah, mas ele não pode Porque senão ele pega no bloco ali Ah, já mata o outro Foda-se Aí, nossa Ah, só tem que matar um Aí é fácil Aí é easy Achei que tinha que matar os dois, velho Aí não ia poder gastar bloco nenhum Pegou uma vida, tá vendo, ó Ele não é sem vida Agora ele tem sete, mano O número dá sorte do bagulho, velho Porra, GG, velho Isso deve Sei lá, enfiar um dedo no rabo dele Acho que é a mesma coisa Ah, tá E parece ser igual Tá, onde Ah, então acho que Daí até o final Se pá, vai ser igual E aí no final boss Acho que vai dar merda Porrada braba Porrada braba Vai dar o final Nossa, não precisava nem ter pegado o bloco Era só ter chutado Eu sou um idiota Desista Não tem nada que você pode fazer contra mim Eu sou sem vida E você E Ficarei assim para sempre O que vai acontecer? A carinha de puto dele Que bosta, velho Tem um monte de monedas É Mostrou a carteira E foda-se Grau Tá no grau Isso aí, velho Qual que é a história Do jogo Mario Deixou todo mundo morrer O maluco O que você fez Por que eu estou Me sentindo mais fraco Não importa Eu ainda tenho poder Para destruir a sua mente Ih, é outro boss Ah, é outro boss Nossa, velho Boss de novo, mano Tá putaço Tá putaço Aí, cara De novo Deu o bagulho Do, sei lá Agora os blocos São roxos Ok, matou Se fodeu Se fodeu, otário Vazou O Bowser parece um cu Porque eu não posso Eu estou sem Eu não tenho Designo Mijo Ele está falando Um monte de abobrinha De abrobinha Piscou Nossa, parece que é uma coisa só Será que ele vai salvar os amigos Ou vai todo mundo se foder O Mario vai ficar de luto E foda-se Ah, salvou Mario, eu sabia que você não salvaria O que tem O que tem de errado O Bowser lá no casco Foda-se Vou tirar um cochilo Eu vejo Mas ele fez coisas terríveis Quando ele era um fantasma Ele não era insano Nós não tínhamos escolha Mario E a Peach, tipo Mano, o que que você Teve alguém do universo Não é só alguém Não é aleatório É, deve ser alguém aleatório Seu espírito finalmente Está livre das trevas E a escuridão O Bowser Foda-se Levantou e vazou Agora está feliz Agora vamos Para a casa e descansar Sim, out Isso machuca Encanador idiota Por que você me bateu Tão forte Ah, você gosta, né O tartaruga miserável Que eu estou ligado Você gosta Entende Nossa A cara do Luigi Que cara era aquela Um Lady com um olhinho De pervertido Com uma carinha de Ih, hoje tem Tá ligado Vixe Ah Librou uma fase? Um dedo do meio Existe E aí E aí Menor É isso? É, eu acho que Deia tu fecha o jogo Ah, então Aquilo lá Foi só para Mostrar aqui Tipo A passeita Ligado Você passou Porra Nada mal Nada mal Achei bom Tirando a parte Que o cara É o Osama E se escondeu Em cada canto Do mapa Com as moedas Não, isso aí Vai tomar no cu Nossa, velho Como é que a gente Descobri que eu li sozinho? Minha nada Até doeu agora E aí Me diz você O que você achou Do jogo Peraí, deixa eu ir Mais pra cá Eu também Essa cara Eu vou muito Tentar ela Eu vou muito Tentar ela Mas e aí, amor O que você achou Do jogo E aí Achei bem feito Pra mim Meio que Tipo assim Eu achei que o Mario Tinha a deixar Todo mundo morrer Porque ele ficou Atrás do armário Muito tempo Aí depois ele ficou Puto e foi salvar Galera, tá ligado? Mas tipo Não teve contexto Não teve 3 mil horas De gameplay, velho Mas e você? E você que assistiu o vídeo O que você achou De ter Lifeless Monster, hã? Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo O que vocês acharam Do vídeo, tá bom? Se vocês curtiram Esse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Aproveito pra deixar Aquele like maroto lá E esse vídeo Deu mais trabalho Do que eu imaginava Pra editar E pra gravar Porque o Bruto Ficou com 1h20 Porque eu fiquei Basicamente o tempo O tempo inteiro Tentando arrumar o bagulho Mas enfim Faz parte, né? Então Se vocês curtiram Aí também Não se esqueçam De seguirem a Ju Lá no Instagram O link tá aqui Na descrição Só colar lá Que vai ter uns bagulho Bacana Inclusive É a melhor coisa de lá Pode confiar Enfim Então é isso galera A gente se vê No próximo vídeo Falou pra vocês Um beijo na bunda Um salve no culete E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho